Final do rei do bolinho, Adão e Diro. Adão levou azar nessa jogada. Como é que tá o placar lá, Diro? 1x0 pra quem? Um para o Diro, um para o Adão. Melhor de sete partidas. Um para o Diro, um para o Adão. Fazer uma live ao vivo aqui. Pessoal do Baralho, Lota, Pescador, Rimei, terceiro colocado, Ed foi nocauteado, Coia, campeão do Neizinho, Nilo, Chayo, Vavá, mais um lá que eu esqueci o nome, mas gente boa, filho do Vavá, Antônio Luiz Borges e o Magrão lá e a carne no fogo. Tudo certo. Qual? Primeiro? Obreche. Obreche. 30 agora mesmo. Obrigado. 145 é 140. 145 é 140. Fala, foda-se! Fala, foda-se! Mas nós temos jogado, cara! É! Fala, foda-se! Fala! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Não, não, foda-se com dois, não! Não, foda-se! Esse dia! Foda-se! Gente, gente, gente! Peraí! Estou até mancando golinha! Vou até dar o primeiro piano aqui, porque eu começo a ficar mal ligado! Sério? É! Não parei! Só parei mal aqui pra tá! Ah! O que tá feito? Já vamos sozinho pra pegar gol! Não, nossa, ou... O que bate o pé? É! 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 Obrigado. Não, se eu soubesse 10 agora, eu não fico nenhum. Não, eu não fico nenhum. Não joga para dentro, né? Não vai se desligar. Não vai se desligar. Não vai se desligar. O que é que tem? O que é que tem ali? Calma ali, olha. Acabou o braço. Não vai voando azarado, cara. Não vai voando azarado. Não cai atrás do meu cara. Não, não cai atrás do meu cara. Não, adeus que foi entregar o jogo. Vé, vamo, cara. Onde? Eu não queria te conversar. Eu acho que é. Sabia ficar com o doa dele, tá? Deixa a cara. Eu acho que é. Ele disse que ia te entregar o jogo, não sei o que. Não me acho, ô. Mas deixa pra lá. Mas é gente boa, é gente boa. Quando as pegam eles deixam marcadinho. Deixam. É. É isso. É a minha cartera dos outros. O que eu quero fazer é virar Assim eu não quero Eu gosto de ser assim ó Eu gosto de ser assim ó Três a três é o teu cartão, Elberto e o seu Pra ti chega faz tempo Numa arrancada fulminante Adão encosta no tiro Reage o gordito Foguinha, tua torcida é pra quem mesmo? Esse Adão é forte Esse marido da Jane aí tem história Na trave No quarto soltou O que é quebrada? O que é que era qualquer outra? Não pode gritar com as bocas. É, colheu ele pra caíra É Muita força Tu me escolheu pra caíra Muita força Vai sair aqui de novo, você fala Vamos com ele Passou a assistência da outra Agora não Caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu pra caíra, meu lá Passa 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 Esse Adão é forte Tava 3 a 1 Podido, gordinho, foi nocaute Viremos o jogo, 5 a 3 Parece que vão morrer no 3 Viremos o jogo, 5 a 3 Viremos o jogo, 5 a 3 Viremos o jogo, 5 a 3 Não é à toa que esse touro tá na final Ali é Roma O que adianta fazer O que adianta torcer com o... Quando eu joguei uma bola ali, ó Não tenho esquecido Mata as bolas, tudo na última... A última bola colada O Adão tá nervoso de rir Sério? Eu não vou, vai, tia Agora vai, tia Vai, tia Vai, tia Ai, agora vai, ai Ai, ai, ai Agora eu peguei a primeira Agora ele acabou Hahahaha Quando ele tá nervoso, ele faz bola aqui, ó Ai, a bola do campeonato A bola do jogo, Diro Quebremos, Diro Quebremos Vem cá, Diro, aproveita a filmagem aqui, ó Vice-campeão Ô, Tchai, faz a entrega ali, Tchai Vamos, Diro, vamos Lindomar Menegaro vai fazer a entrega do troféu de vice-campeão do Rei de Boa em 2021 Ao Diro O que eu tô vendo? Hahahaha Vem cá, Diro Segundo lugar Beijo, abraço Ô, meu galé Obrigado Vou fazer o velho preto Eu vou fazer a entrega Campeão na cagada, Diro Foi na cagada Foi na cagada Campeão no primeiro Rei do Bolinho Rapazes, 2021 Encerramos por aqui O ano que vem tem mais Vou te entregar Mas eu quero dizer Que eu não tava torcendo pra ti Muito obrigado Obrigado Obrigado, meus coxedores Vem cá, Vem cá, Vem cá Ropa Aí Vem cá